Segundo populares, o animal foi abandonado e passou os últimos dias na praça Novo Horizonte, que fica localizada no bairro de Seu, na zona sudeste de Terezina. A denúncia é de que um homem pegou uma faca e cortou o pescoço do cavalo. O cavalo deu uma furada no peito do cavalo. Mas é uma crueldade, não é? Com certeza, é cruel demais, é demais. As pessoas aqui ficaram comovidas? Com ouvido, sim. Aí o pessoal compraram o remédio, botando aí. O que foi que fez isso? Rapaz, ninguém não sabe, não. Isso é de madrugada aí, o vagabundo aí. Eu fiquei triste demais, chocado, chocado. Todo mundo ficou cuidando do bichinho aí. Este aqui é o Seu José de Ribamar. É trabalhador autônomo, tem 63 anos e ficou comovido ao ver o cavalo esfaqueado e agonizando. Segundo ele, o animal ficou aqui durante quatro dias após sofrer. este golpe de faca. Todos os moradores aqui, próximo do local, ficaram comovidos. A gente fica sensibilizado com esse tipo de coisa. Porque o ser humano devia cuidar bem dos seus animais, de todos os animais. Porque eles não sabem, eles não sabem falar, mas eles se comunicam no olhar. Quando está sentindo uma dor, uma coisa, eles sabem, ele olha para a gente. Quando não gosta, ele também se comunica no olhar. O animal é assim. A tristeza do Seu José, que comprou medicamentos, mesmo sem ter renda fixa, comoveu muitas pessoas, que ficaram revoltadas. O cavalo foi recolhido pela gerência de zoonoses e levado para um abrigo, onde ficam animais de grande porte que são abandonados e vítimas de maus tratos. Os ferimentos provocados pelo corte são nítidos. Uma das patas traseiras também apresenta ferimento. No dia 17 de abril, um outro cavalo foi encontrado preso e machucado em um esgoto na zona leste da capital piauiense. O animal estava magro e com fome e acabou morrendo antes de ser resgatado. O acusado ainda não foi identificado pela polícia. De acordo com a vereadora Tereza Brito, o Congresso Nacional já aprovou a Lei de Proteção aos Animais. A pena para quem comete este tipo de crime varia de quatro meses a um ano de prisão. É importante que as pessoas denunciem, porque sem a denúncia não tem como coibir esses crimes. E os crimes contra os animais, inclusive nesse caso de uma facada, como foi colocada agora pela imprensa, de que esse animal, o cavalo, foi esfaqueado, essa pessoa que esfaqueou pode pegar de um mês a um ano de prisão. Então é preciso que a população ajude, denuncie. Se você ver alguém espancando animal, machucando, deixando com fome, com sede, amarrando, maltratando, denuncie. Denuncie na delegacia mais próxima. Se a delegacia não aceitar a sua denúncia, vá à Corregedoria de Polícia, mas não deixe de fazer a denúncia. Precisamos coibir esses crimes contra os animais. Isso está assustador na nossa cidade. São vários animais abandonados, cavalos, jumentos, cães, gatos. Isso precisa parar. E nós precisamos da sociedade para nos ajudar nesse processo.